Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação Pastor Valdeci Júnior. Meu querido amigo ouvinte, Jó capítulo 34 é um capítulo que tem um monte de mentiras. Não que a Bíblia minta, não, não é isso. Jamais a Bíblia mente. Mas a Bíblia aqui, ela mostra as mentiras de Eliú, as mentiras que Eliú, amigo de Jó, estava falando. Por exemplo, Eliú disse aqui no verso 7 que Jó bebia, zombaria como água. Mentira, porque Jó nunca blasfemou contra Deus. No verso seguinte aqui, ele insinua que Jó estaria andando em companhia dos que praticam iniquidade e dos homens perversos. É mentira também. E assim vamos, capítulo afora, vendo um monte de besteiras ditas por Eliú. Mas então você pode se perguntar, pra que esse capítulo está aqui na Bíblia? Pra gente aprender por contraste, meu querido amigo ouvinte. Pra nós vermos as besteiras que ele disse e não dizermos as mesmas bobagens. Mas em meio a tantos equívocos de Eliú aqui, eu ainda posso destacar umas coisas boas das palavras de Eliú. Como por exemplo no verso 10, quando ele diz que está longe de Deus o praticar a perversidade e o cometer injustiça. Isso é verdade. No verso 12, quando ele fala que Deus não procede maliciosamente nem perverte o juízo. Também é verdade. Nos versos 14 e 15, quando ele menciona que se Deus pensasse apenas em si mesmo e pra si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria. É verdade. E o homem voltaria para o pó. Também tem uma verdade no verso 21, quando declara que os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e vêem todos os seus passos. E assim por diante. Temos bastante coisa para aprender deste capítulo, Jó 34. Então, compensa fazer a leitura de hoje que você vai fazer na sua Bíblia e amanhã nós voltaremos a nos falar novamente. Ok? E... E...